Olá, sucradas! Voltamos com a terceira e última parte do cronograma da Embeleze e hoje eu vou falar de reconstrução. É uma linha que eu usei, a de reconstrução, é de colágeno da Embeleze. Essa aqui foi um super lançamento no início do ano. É uma infusão de colágeno que é para cabelos porosos e sem brilho. Ela promete 23% de diâmetro nos fios e 80% a mais de aumento no brilho. E assim, eu digo que essa linha é polêmica porque quando eu comecei a testar ela, eu vi vários desenhos. O pessoal falou, ai meu cabelo encheu de frizz, meu cabelo não deu certo, essa linha recebeu meu cabelo. Tipo, eu vi várias reclamações. Rolou até um medinho. Eu usei o creme de pentear a meio real. Fiz a resenha somente no blog, nem fiz aqui no canal do creme de pentear. Fiz no blog. E realmente eu amei. Gente, normalmente meu cabelo tem muito problema com creme de pentear e reconstrução. E meu cabelo ficou lindo e não me encheu de frizz, não ressecou nem nada. Então quando eu comecei a fazer esse cronograma com essa máscara, eu fui cheia de expectativas. Não vou negar porque eu amei o creme de pentear. Ela tem um cheirinho bem gostosinho. Vê que eu uso bem. Eu uso ela uma vez a cada 15 dias. E o meu cabelo é reconstrução mesmo. Ele não deixa duro. Não fica duro. Não fica ressecado nem nada. Mas é uma reconstrução maravilhosa, gente. Meu cabelo realmente fica com mais brilho. E também sinto que ele fica mais encorpado. Ju, dá encorpado ao volume. Eu sinto que o meu chuveiro ficou mais encorpado mesmo. Parece que o cabelo tá até mais cheinho e tudo. Mas é aquele efeito que o avô passou. É uma máscara liberada. Ela é vegana também. Ela tem a versão de 400 gramas e a versão de 1 quilo. A minha de 400 gramas é perfeita. Principalmente que eu uso a cada 15 dias uma vez na reconstrução. Então 1 quilo pra mim seria muito exagero. Também serve pra fazer prepol. Colágeno. Eu adoro ficar me ajudando a embeleza pra fazer colágeno. Meu cabelo fica lindo. Mas eu usei ela mesmo só como máscara. Tem também o shampoo e condicionador da linha. Que eu tô pirando louca pra testar. Porque eu gostei muito dessa infusão de colágeno. Parece que tipo o meu cabelo... Era o que faltava na minha vida esse colágeno. É muito efeito reconstrutivo mesmo que ela faz. As pontas ficam lindas. Meu cabelo fica macio. Fico chocada com o brilho que ele dá. Eu fico assim, gente, esse é o meu cabelo mesmo depois de usar uma máscara de reconstrução. Isso pra vocês verem como o meu cabelo não se dá bem. E eu super me entendi com ela. E ela realmente cumpre o que promete, né? Ela dá um... Ela cuida da porosidade dos cabelos. Ela ajuda a dar um brilho lindo. E ela é tipo liberada. Então, e assim, resultado em 3 minutos. Você pode usar... Aí vai assim, uma coisa bem bacana. Você pode usar o creme em 3 minutos. Ou uma máscara de 10 minutos. E além como ela é branquinha, liberada. Você ainda pode fazer suas inventõezinhas. Se você gosta de misturar com mel, com açúcar, com mabosa, com tudo. Vocês podem se jogar nas receitas caseiras com ela. Por ter esse detalhe também, né? Que não vai dar ruim. Louras podem usar. Cacheadas podem usar. Crespas podem usar. Liberadas para todas. Gente, é muito bacana essa máscara. Eu amei demais. Vou usar até o fim. Fato óbvio, evidente. Ainda uso quando eu finalizo com o creme. Finalizo com o creme de penteada. A mesma linha. Nossa, meu cabelo então fica um escândalo de lindo. Sério, eu me surpreendi demais. E é como eu falo. Cada cabelo é um cabelo. Eu já usei vários produtos que todo mundo ama. E meu cabelo odiou. E esse, por exemplo, é um produto bem complicado, né? Eu vi gente que não gostou. Outras pessoas gostaram. Mas, em geral, a grande maioria que eu vi resenha de galera que não tinha curtido. E o meu cabelo amou loucamente. Vai entender, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Uma resenha curtinha, rapidinha, assim, pra gente conhecer um pouquinho mais do produto. Eu já usei com diferentes tipos de shampoo e condicionador. E deu certo com todos. Não teve problema algum. E é isso. Espero que tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe com as amigas. Ative o sininho. Se vocês querem ver alguma resenha. Se vocês já usaram essa máscara. Se vocês tiveram uma experiência boa ou ruim. Por favor, deixem nos comentários. Desculpa pelo barulho da rua. Então, é isso. Um milhão de beijos, caras. Eu vou mais uma volta, hein? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.